Vamos levantar, né? Começar com uma oração. Eu queria que você pegasse aí na mão do irmão, né? Que estiver do seu lado aí. Olha isso. Não, vamos lá. A gente sempre começa e iniciamos a palavra de Deus sempre orando, né? Porque a gente tem que chamar a presença de Deus pra tudo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Tudo nós temos que convidar o Espírito Santo de Deus, né? Porque Ele é a nossa base, Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Então, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos que você possa estar junto conosco, está orando, está pedindo a presença de Deus. Amém, Senhor Deus? E Pai, nesse momento, Deus, nós queremos, Pai, chamar a Tua presença a este momento, Deus, a cada coração aqui, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a Dani, Senhor Deus. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa usar a vida dela. Espírito Santo de Deus, que Tu desa com Teu fogo, Teu Espírito Santo sobre cada coração. Que cada um que estiver aqui hoje, essa noite, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, vindo pela Tua presença, se sentindo mais próximo a Ti, se sentindo, Deus, mais leve, Deus, a cada momento, Pai. Que essa célula venha a ser conduzida pela Tua presença, Senhor. Pai, sobre aqueles que foram convidados, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor traga, Senhor Deus, a segurança. que o Senhor traga, Deus, vai trazendo as vidas que estão por chegar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, leva, Deus, a Tua palavra a cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para a gente. Ainda em pé, vocês, eu quero que vocês permaneçam em pé ainda. Queria que você veio aqui, E aí